Olá amigos e amigas internautas, alguns dias atrás eu postei um vídeo de uma grande interpretação do Se Eu Quiser Falar Com Deus do Gilberto Gil, através de um grande saxofonista e musicista brasileiro, que é o Mauro Senise. E desta vez eu trago de volta o Mauro Senise para interpretar um outro grande sucesso do Gilberto Gil, que é Drão. Vejam bem a leitura expressiva e notável do Mauro Senise nesta apresentação. Drão do Gilberto Gil. Vamos curtir. Drão do Gilberto Gil Drão do Gilberto Gil Drão do Gilberto Gil Drão do Gilberto Gil 거is Drão do Gilberto 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 fil Amém. 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 Amém.